A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero estar assim juntamente com os irmãos, orando, em uma só comunhão, amém? Vamos falar com Deus, para Deus nos livrar nesta manhã, nos abençoar, cortar todo o laço, todo o embaraço, todas as cadeias que nos afringem a alcançar a vitória, amém, queridos? Aqui quem vos fala é Filipe, do Ministério Corte de Espada, se lê com Deus. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, meu Pai, ó Deus, quero te pedir, meu Deus, Hoje é quarta-feira, meu Pai, e, meu Deus, eu tenho fé, tenho fé que o Senhor, aleluia, vai trazer, meu Pai, o que não existe e a existência, meu Pai. Meu Deus, alcança todos os seguidores, todos os inscritos, o Pai que apoia o meu trabalho, meu Deus, e que compartilha, meu Pai, este conteúdo. Deus, do grande a pequeno, entregue em Tuas mãos, no nome santo do Senhor Jesus, Pai, agora e sempre, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.